Festas e Eventos TV, um oferecimento de Sol Shot, gelada do começo ao fim, a primeira garrafa de cerveja 250 ml do Brasil. E quem esteve no Baile do Havaí do Rádio Clube Campo foi o quadro Flash na Balada para mostrar tudo o que rolou por lá e você começa a assistir agora. Cerca de 4 mil pessoas lotaram o Rádio Clube. O tradicional Baile do Havaí já faz parte do calendário dos Campo Grandenses, pelo sucesso que essa festa busca em cada ano que é realizada. É, o baile vem há muitos anos, desde a década de 80 e é uma satisfação muito grande a gente participar dessa organização. Nós estamos aí há seis anos como presidente, esse é o sexto Baile do Havaí, mais três com o Nestor de vice e é uma alegria, uma energia redobrada. Todo ano a gente curte demais fazer esse baile. É uma festa muito bonita, piscina ornamentada, as pessoas bonitas, palco, atração. É uma grande alegria, a gente fica muito feliz realmente com essa festa. É sucesso e é bonito, né? Você vê as pessoas bonitas, arrumadas. É uma festa do Havaí, a gente está um pouquinho longe do mar, um pouquinho longe de praia. Então quando a gente faz essa festa, a gente traz um pouquinho disso, um pouquinho dessa magia, né? E as mulheres bonitas, o povo todo sorrindo, então é legal ver isso. Realmente, olha, a diretoria do Reque está de parabéns. Fizeram uma grande festa. Até o pessoal estava falando que como o Carnaval foi mais cedo esse ano, poderia aí não dar muito coro. Ele foi muito feliz na escolha do Dudu Nobre. É um artista que tem um carisma, as pessoas adoram. Os sócios estão comparecendo em peso aí. Uma organização impecável, eles tiveram o dia inteiro aí pra estar cuidando dos detalhes, minuciosos, e realmente o público está tendo uma festa excepcional. Os camarotes estavam maravilhosos. Os convidados na entrada ganharam colares floridos. A noite foi regada com um tábua de frios, acompanhada de vários tipos de bebidas. O baile resgata uma tradição de gerações da sociedade sul-mato-grossense. O baile da Bahia, todos os anos, ele tem uma grande tradição. É uma festa bacana, bonita, que envolve a família do Rádio Clube. Vêm pessoas da ala antiga, vêm pessoas da ala nova. Mas sempre, todo ano, todo mundo aqui. E não dá pra perder, né? O baile da Bahia do Rádio Clube é uma tradição que passa de geração pra geração. Minha família me passou e eu tô aqui, justamente, curtindo isso daí. Eu sou uma companheira de longa data desses bailes, o baile é maravilhoso. E a decoração fantástica, isso aqui tá muito bom. Fora o Dudu, né? Muito bom. A atração mais esperada da noite foi Dudu Nobre. O melhor sambista do Brasil se apresentou pela primeira vez no baile do Havaí do Rádio Clube. Foi um prazer, queria agradecer demais a direção do Rádio Clube, do clube. Muito bacana. Fiquei muito feliz, realmente, pô, os pessoal dentro aí. Foi muito bacana, uma noite muito agradável, né? Se Deus quiser, daqui a pouco a gente tá retornando novamente. A gente tá sempre por aqui. Campo Grande, Corumbá, Coxim. Lugares que a gente gosta muito, que a gente sempre tá vendo fazer algumas coisas por aqui. Bacana pra caramba, sempre prazer estar aqui no Mato Grosso do Sul. É isso aí, galera. Dudu Nobre não foi a última atração da noite. Lá fora, a festa continua. Chegue mais, chegue mais, chegue mais. E o ano que vem, vai ter baile do Havaí? Com certeza, isso aí já não é nem promessa de campanha, isso já é uma realidade. Nós vamos dar continuidade ao trabalho da diretoria do Rec. Música Música Você encontrou a minha menina Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui